Eu voltei ao recanto feliz, muitos anos depois que parti, Nem travera existia mais, sua figueira estava ali, Virou o passo onde eu morava, eu chorei, juro não resisti, Vou comprar este sítio de novo, num instante então decidi. Fui até a sede da fazenda, fui falando com o fazendeiro, Vim comprar este sítio de novo, lá no banco hoje eu tenho dinheiro, Vou fazer tudo como era antes, e encher de galinha o terreiro, Os meus pais vou trazê-los pra cá, este é o seu lar verdadeiro. O meu pai hoje já não é morto, os seus braços já estão cansados, Mas eu vou construir tudo novo, hoje eu sou um homem formado, E para apartar os viseiros, vou fazer novamente um cercado, E também vou fazer um paiol, onde vou guardar milho pro gaço. Todo dia vou levantar cedo, escutando as aves cantar, Vou tomar um cafezinho quente, e o leite das vacas tirar, E papai sentado na varanga, fica olhando o gado pastar, Mamãe pega o frango caipira, e prepara pra gente almoçar. Vou fazer novamente um pilão, uma fornalha pra ter pão assado, Vou comprar outro carro de boi, só que ele não vai ser usado, Esse carro será uma lembrança, pros meus filhos vou deixar guardado, Quando eles olharem pro carro, se lembrarem do reino encantado. Vivo ao fumaça das queimadas de agosto, Que o vento solta e leva pra qualquer lugar, Eu venho vindo de outras terras bem distante, Neste tordilho eu acabei de chegar, A minha vida é uma estrada boiadeira, Muita poeira tenho sempre que enfrentar, Toco berrante conduzindo uma boiada, Mas a saudade é uma espora afiada, Que em meu peito vive sempre a machucar. Oh, vai morgindo pela estrada, Que bonita é essa boiada, Passo lento na estrada. Oh, vamos nesta estrada adiante, Sobre o toque de um derrante, As quebradas do sertão. Se a minha sorte descambar na sertania, Terei saudade dos meus tempos de pião, Posso dizer que é grande o privilégio, Eu fazer parte da história do sertão, Comendo arroz do sistema careteiro, A velha guampa bebo água do grotão, Se por acaso estropear o meu cavalo, E o destino conseguir me dar um piá-lo, Eu vou-me embora, mas comprei minha missão. Oh, vai morgindo pela estrada, Oh, vai morgindo pela estrada, Que bonita é essa boiada, Passo lento no estrada. Oh, vamos nesta estrada adiante, Sobre o toque de um derrante, Nas quebradas do sertão. Fiz um poema com palavras tão bonitas, Caprichei bem na escrita, E também fiz uma canção. Fui no jardim, Fonhei as flores mais belas, Margaridas amarelas, E a rosa branca em botão. Com muito gosto, Arrumei nossa casinha, Da sala até a cozinha, E carvido no quintal. Rostei o pasto, E conservei a porteira, Enfeitei a casa inteira, Como se fosse Natal. Lá na baranda, Amarei de novo a rede, Ajeitei bem na parede, O quadro das fantasias. No chão da sala, No chão da sala, Todo de terra abatida, Veio uma boa darida, E não ficou um grão de areia. Na nossa cama, Pus a colcha de piquê, Com as beiradas de crochê, Que você fez tudo a mão. Troquei as sonhas, Com capricho e muito isneiro, As penas do travesseiro, E falhas novas no colchão. Chegou o dia, Que você ia voltar, Eu cheguei até chorar, De tanta felicidade. Levantei cedo, E me arrumei, Com muito zelo, Repartirei o cabelo, Igual gente da cidade. Botina nova, Que me apertava um pouco, Calça de brinca, Pouco e bigode, Bem a parar. De lanço branco, Camisa preta de lista, Eu parecia um artista, Daqueles bem afamados. E bem na hora, Que passava a jardineira, Me deu uma tremedeira, Quando a porteira bateu. Saí correndo, Lá pras bandas da estrada, Pra ver a sua chegada, E você não apareceu. A jardineira, Foi sumindo no estradão, Levando a minha ilusão, E a tristeza que ficou. Foi só um sonho, Sentei na cama chorando, Hoje está fazendo o ano, Que você me abandonou. Tchau, tchau, tchau. Conforme passava o carro, Na frente do fazendão, O preto velho chorava, Na frente do casarão, Já tinha perdido as forças, Também a própria visão, Mesmo assim acompanhava, Tudo o que se passava, Naquele trecho de chão. Pelo cheiro ele sabia, Se vinha vindo boiada, Mandava fechar por tempo, Recorrer a criançada, Levo e meia ele sabia, Quem vinha vindo na estrada, Sabia tudo certinho, Quem vinha lá no caminho, Quem passava na baixada. Um certo dia ele disse, Que estava vendo uma estrada, Muita gente em silêncio, Fazendo uma caminhada, Os seus amigos olhavam, Na estrada não tinha nada, Quando foi dali uns dias, Era o preto que seguia, Pra verdadeira morada. Aquela gente em silêncio, Naquela estrada cobrida, Ninguém estava entendendo, Era o próprio velho bem, A sua própria partida. O meu sítio é um paraíso, Falar é preciso, É um lindo lugar, Tem hiper roxo e amarelo, Tem lindos buitelos, As flores beijar, Tem tulipas também, As aleias, E uma colmeia no pé de ingar, Mananciais e um barjão de tabua, E uma lagoa, E uma lagoa, Pra gente pescar. Tem um rancho de alvenaria, Que sem demasia, Dá gosto de ver, Uma rede pra eu balançar, E pra cochilar, No entardecer, Meu recanto é uma beleza, A mãe natureza, Exalta meu ser, Com perfume de flores nativas, Que enche minha vida, De amor e prazer. No verão roluar cor de prata, Clareando a mata lá no espigão, E a coruja cantando em agouro, Em cima do forro do velho calcão, As estrelas da cor de safira, Faz este caipira chorar de emoção, De joelho agradeço a Deus, Por este lugar chamado sertão. Tenho algumas cabeças de gado, Por que meus cuidados, Porque assim fiz, De manhã aos suaves, Cantando o canário, Voando e o frio da perdiz, Quem quiser conhecer meu lugar, E apreciar o modão raiz, Estou lhe esperando com muito prazer, Venha conhecer meu recanto feliz. O recanto onde eu moro, É uma linda pássara, O carijó canta cedo, Bem pertinho da janela, Eu levanto quando bate O sininho da capela, E lá vou eu pro enfoçado, Tem o Deus e sentinela, Tem dia que o meu almoço, É um pão com mortadela, Mas lá no meu ranchinho, A mulher e os filhos, Tem franguinho na panela, Eu tenho burrinho preto, Bão de arado e bão de cela, O leitinho das crianças, A maquinha cinderela, Na linha da conterreiro, Papagaio tagarela, Eu ando de qualquer jeito, Descutindo ao destinela, Na roça se a fome aperta, Estou apertando a fivela, Mas lá no meu ranchinho, A mulher e os filhos, Tem franguinho na panela, Quando eu fico sem serviço, A tristeza me atropela, Eu pego os picos pra fora, E deixo ser maculutela, Eu levo meu fiazinho, É um fundinho de tigela, É só farinha com ovo, Mas na gema bem amarela, É esse o meu almoço, Que desce seco na goela, Mas lá no meu ranchinho, A mulher e os filhos, Tem franguinho na panela, Minha mulher é um doce, Diz que eu sou um doce dela, Ela faz tudo pra mim, Tudo que eu faço é pra ela, Não vestimos lá, Nenhum é no algodão, E na flanela, É assim a nossa vida, Que levamos na cautela, Se eu morrer Deus tão cheio, Pois a vida é muito bela, Não vai faltar no ranchinho, Pra mulher e os filhos, O franguinho na panela, O franguinho na panela, Já tarde da noite, Igual uma soite, A saudade bateu, Do meu peito enfermo, Quase moibundo, Dos golpes que o mundo, De graça me deu, Senti o amargo, O rosto da saudade, Minha mocidade passou, E eu nem vi, Viava na cama, Por todos os lados, Sonhando acordado, E não adormeci, Em meu pensamento, Me tornei criança, Voltei a infância, Saudosa e querida, E o irmão ermantinho, As vagas ordenhando, Alegre cantando, Te vem com a vida, E o tio ermelindo, Trelando os cachorros, Pra soltar no morro, Do anjiqueiro, E o jocarrinho, Cercando a corrida, Lá pelas descidas, Do velho cruzeiro, No trilho da roça, Na beira do mato, Zé reis, E o adalto, Antônio e o divino, E o devamindo, Calça arregaçada, Inchada, Afiada, Pro eixo subindo, Ouvi o murmuro, O som da cascata, E as verdes matas, Da cor da esperança, Reviu, De Onés, Em seu búcio, Que há tempo, Partiu, Pra outra, Estância. E quando eu voltei, A realidade, De tanta saudade, Chorei os meus sais, Abri a janela, Que dá pra invernada, E a lua prateada, Sobre os coqueirais, São velhas lembranças, Que através da mente, Se tornam presentes, Judiam demais, E a mocidade, Tão longe ficou, O tempo levou, E não volta jamais. Eu sou caboclo do mato, O mundo é meu rincão, Convivo com a natureza, De onde vem a inspiração, Não uso terno e gravata, Ando só de pé no chão, E adoro uma cantoria, Alegria do caipira, Viola, raiz e sertão. Aqui eu tenho de tudo, Essa é minha opinião, Aqui não tem gritaria, Não existe poluição, O meu pão de cada dia, Eu planto com minhas mãos. E adoro uma cantoria, Alegria do caipira, Viola, raiz e sertão. A minha casa de tábua, Pra mim é uma mansão, O meu pasto bem formado, Tá cheio de criação, Tem o porco no chiqueiro, Na baia meu alazão. E adoro uma cantoria, Alegria do caipira, Viola, raiz e sertão. No domingo vou na missa, Fazer minha oração, Pra mulher e a criançada, Peço sempre proteção, O meu joguinho de malha, É a minha diversão. E adoro uma cantoria, Alegria do caipira, Viola, raiz e sertão. Todas as tardes que desço da rosta, Na velha palhosta, Eu chego cansado, Sempre vem me encontrar no caminho, O meu cachorrinho fazendo o agrado, Na varanda eu guardo a moringa, O trago de pinga é sempre sagrado, Depois disso lá na cachoeira, Eu tiro a poeira, Mouro descansado. Tem bastante porco no chiqueiro, E o nosso terreiro está sempre lotado, Frango caipira criado no milho, Eu tenho meu filho que cuida do gado, O capricho tem lá no destejo, Uma tábua de queijo fresquinho e furado, No pomar temos muita fardura, De frutas maduras por todos os lados. Nossa ordem está sempre surtida, Com pimenta ardida e verduras rimosas, Tem quiape também, Abobrinha, Salsa e cebolinha muito saborosas, Todo dia pra abrir o apetite, Rolar no alambique com uma margosa, Fabricamos vinhos de primeira, E a tal bagaceira que fica gostosa. Quando escurece aqui é um sossego, Não se vê morcego voar no quintal, Só escuto na beira da mata, Barulho de pátio cantar do rotal, Malandragem aqui não existe, Se alguém insiste pode ser fatal, Porém isso nunca aconteceu, Eu só penso em Deus e não penso no mal. Tem batata e muita banana, E cana caiana pra gente chupar, No fundo de casa sem poluição, Tem um ribeirão pra gente pescar, Qualquer vara, bambu ou taboca, Ou maço ou minhoca, Enche o samurá. Este paraíso foi que eu nasci, Eu só saio daqui quando Deus me chamar. Eu voltei ao recanto feliz, Muitos anos depois que parti, Nem tavera existia mais, Só a figueira estava ali, Virou pasto onde eu morava, Eu chorei, juro não resisti, Vou comprar este sítio de novo, Num instante então decidi. Fui até a sede da fazenda, Fui falando com o fazendeiro, Vim comprar este sítio de novo, Lá no banco hoje eu tenho dinheiro, Vou fazer tudo como era antes, E encher de galinha o terreiro, Os meus pais vou trazê-los pra cá, Este é o seu lar verdadeiro. O meu pai hoje já não é moço, Os seus braços já estão cansados, Mas eu vou construir tudo novo, Hoje eu sou um homem formado, E para apartar os viseiros, Vou fazer novamente um cercado, E também vou fazer um paiol, Onde vou guardar milho pro gasto. Todo dia vou levantar cedo, Escutando as naves cantar, Vou tomar um cafézinho quente, E o leite das vacas tirar, E papai sentado na varanga, Fico olhando o grado passar, Mamãe pega o frango caipira, E prepara pra gente almoçar. Vou fazer novamente um pilão, Uma fornalha pra ter pão assado, Vou comprar outro carro de bolo, Só que ele não vai ser usado, Esse carro será uma lembrança, Pros meus filhos vou deixar guardado, Quando eles olharem pro carro, Se lembrarem do reino encantado. Eu vou deixar um pilão, Vou deixar o pão assado. Não vou deixar para as mãos, Vou deixar um pilão, E tutorial, Igual fumaça das queimadas de agosto Que o vento sopra e leva pra qualquer lugar Eu venho vindo de outras terras bem distante Nesse cordilho eu acabei de chegar A minha vida é uma estrada boiadeira Muita boeira tenho sempre que enfrentar Toco berrante conduzindo uma roiada Mas a saudade é uma espora afiada Que em meu peito vive sempre a machucar Oh, vai murgindo pela estrada Que bonita essa boiadeira Passo lento na estrada Oh, vamos nessa estrada adiante Sobre o toque de um derrante Nas quebradas do sertão Se a minha sorte descambar na sertania Terei saudade dos meus tempos de vião Posso dizer que é grande o privilégio Eu fazer parte da história do sertão Comendo arroz no sistema careteiro A velha guampa bebo água do brotão Se por acaso estropear o meu cavalo E o destino conseguir me dar um piado Eu vou-me embora, mas cumpri minha missão Oh, vai murgindo pela estrada Que bonita essa boiada Passo lento na estrada Oh, vamos nessa estrada adiante Sobre o toque de um derrante Nas quebradas do sertão Nas quebradas do sertão Nas quebradas do sertão Fiz um poema com palavras tão bonitas Caprichei bem na escrita e também fiz uma canção Fui no jardim, colhi as flores mais belas Margaridas amarelas e a rosa branca e botão Com muito gosto arrumei nossa casinha Da sala até a cozinha e carnívoro no quintal Concei o pasto e consentei a porteira Enfeitei a casa inteira como se fosse Natal Lá na baranda amarrei de novo a rede Agitei bem na parede o quadro da Santa Fe No chão da sala todo de terra abatida Veio uma boa barriga e não ficou um grão de areia Na nossa cama pus a colcha de piquê Com as beiradas de crochê que você fez tudo a mão Troquei as sonhas com capriche e muito esmeiro As pernas do travesseiro e falhas novas do colchão Chegou o dia que você ia voltar Eu cheguei até chorar de tanta felicidade Levantei cedo e me arrumei com muito zelo Repartirei o cabelo igual gente da cidade Botina nova que me apertava um pouco Calça de briga, angatom e bigode bem a parada De lenço branco, camisa preta de lista Eu parecia um arquista daqueles bem afamados E bem na hora que passava a jardineira Me deu uma tremedeira quando a porteira bateu Saí correndo lá pras bancas da estrada Pra ver a sua chegada e você não apareceu A jardineira foi sumindo no estradão Levando a minha ilusão e a tristeza que ficou Foi só um sonho, sentei na cama chorando Hoje está fazendo o ano que você me abandonou Dizendo o ano que você me abandonou A CIDADE NO BRASIL 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 Tem um rancho de alvenaria Que sem demasia dá gosto de ver Uma rede pra eu balançar E pra cochilar no entardecer Meu recanto é uma beleza A mãe natureza exalta meu ser Com perfume de flores nativas Que enche minha vida de amor e prazer No verão vou no ar cor de prata Clareando a mata lá no espigão E a coruja cantando em agoro Em cima do forro do velho calpão As estrelas da cor de safira Fazer-se caipira chorar de emoção Que joelho agradeço a Deus Por este lugar chamado sertão Tenho algumas cabeças de gado Onde meus cuidados porque assim fiz De manhã aos suaves Cantando o canário O rio voando e o frio da pele Quem quiser conhecer meu lugar Me apreciar um nó tão raiz Estou lhe esperando com muito prazer Venha conhecer meu recanto feliz O recanto onde eu moro é uma linda pássara O cara e já canta cedo Bem pertinho da janela Eu levanto quando bate No sininho da capela E lá vou eu pro enforçado Tenho Deus e sentinela Tem dia que o meu almoço É um pão com mortadela Mas lá no meu ranchinho A mulher e o sininho Tem franinho na panela Eu tenho burrinho preto Bão de arado e bão de sela O leitinho das crianças A maquinha cindel Galinha da noterreira O papagaio tagarela Eu ando de qualquer jeito De curtir e não deixe nela Na roça se a fome aperta Estou apertando a fidel Mas lá no meu ranchinho A mulher e o sininho Tem franinho na panela Quando eu fico sem serviço A tristeza me atropela Eu pego os gringos pra fora E deixo sentar com o hotel Eu levo meu filhazinho É um fundinho de tigela É só farinha com ovo Mas na gema bem amarela É esse o meu almoço Que desce seco na goela Mas lá no meu ranchinho A mulher e o sininho Tem franinho na panela Minha mulher é um doce E diz que eu sou um doce dela Ela faz tudo pra mim E tudo que eu faço é pra ela Não deixe nos rana em mim É no algodão e na panela É assim a nossa vida É assim a nossa vida Que levamos na cautela Se eu morrer Deus dá um cheiro Pois a vida é muito bela Não vai faltar no ranchinho Pra mulher e o sininho O franinho na panela Acordei sem sono Já tarde da noite Igual uma soite A saudade bateu No meu tempo enfermo Quase moribundo Dos voltes que o mundo De graça me deu Sentir o amar E o rosto da saudade Minha mocidade passou E eu nem vi Viava na cama Por todos os lados Sonhando acordado E não adormeci Em meu pensamento Me tornei criança Voltei à infância Saudosa e querida E o irmão Irmão e o irmantinho As vagas ordenhando Alegre cantando De bem com a vida E o tio Hermelinho Trelando os cachorros Pra soltar no morro Do anjiqueiro E o jocarrinho Cercando a corrida Lá pelas descidas Do velho cruzeiro No trilho da roça Na beira do mato Zé Reis E o Adalto Antônio E o divino E o devanil Calça arregaçada Inchada Afiada Pro eixo Subindo Ouvi o murmúdo O som da cascata De as verdes matas Da cor da esperança Revi o Dionésio Em seu bússio Que há tempo Partiu Pra outra Estância E quando eu voltei A realidade De tanta saudade Chorei nos meus lais Abri a janela Que dá pra invernada E a lua Prateada Sobre os coqueirais São velhas lembranças Que através da mente Se tornam presente E judiam demais E a mocidade Tão longe ficou O tempo levou E não volta jamais Eu sou caboclo do mato O mundo é meu rincão Convivo com a natureza De onde vem a inspiração Não uso terno e gravata Ando só de pé no chão E adoro uma cantoria A alegria do caipira Viola, raiz e sertão Aqui eu tenho de tudo Essa é minha opinião Aqui não tem gritaria Não existe poluição O meu pão de cada dia Eu planto com minhas mãos E adoro uma cantoria A alegria do caipira Viola, raiz e sertão A minha casa de tábua Pra mim é uma mansão O meu pasto bem formado Tá cheio de criação Tem o porco no chiqueiro Na baia, meu alazão E adoro uma cantoria A alegria do caipira Viola, raiz e sertão No domingo vou na missa Fazer minha oração Pra mulher e a criançada Peço sempre proteção O meu joguinho de malha É a minha diversão É a minha diversão E adoro uma cantoria A alegria do caipira Viola, raiz e sertão Todas as tardes que desço da roça Na velha palhoça Eu chego cansado Sempre vem me encontrar No caminho O meu cachorrinho Fazendo o agrado Na varanda Eu guardo a moringa O trago de pinga É sempre sagrado Depois de pular na cachoeira Eu tiro a poeira Moldo descansado Tem bastante porco no chiqueiro E o nosso terreiro Está sempre lotado Frango, caipira Criado no milho Eu tenho meu filho Que cuida do gato O capricho tem lá no despejo Uma tábua de queijo O fresquinho e furado No pomar Temos muita fardura De frutas maduras Por todos os lados Nossa horta está sempre sortida Com pimenta ardida E verduras rimosas Tem guiape também Abobrinha Salsa e cebolinha Muito saborosas Todo dia pra abrir o apetite Rolar no alambique Como uma margosa Fabricamos vinho de primeira E a tal bagaceira Que vinha gostosa Quando escurece aqui É um sossego Não se vê morcego Voar no quintal Só escuto na beira da mata Barulho de pá Que o cantar duro tal Malandragem aqui não existe Se alguém insiste Pode ser fatal Porém isso nunca aconteceu Eu só penso em Deus E não penso no mal Tem batata e muita banana E cana caiana Pra gente chupar No fundo de casas Tem poluição Tem um ribeirão Pra gente pescar Qualquer vara Bambu Outra boca Ou maço Ou minhoca Enche o samburá Esse paraíso Foi que eu nasci Eu só saio daqui Quando Deus me chamar